O meu chãozinho, roda o VT aí! Com você que tem gastrite, quer a solução? Tá aqui, um produto diretamente da Amazônia. Chá Gastrizil. Você encontra nas melhores lojas ou entra em contato no telefone, no rodapé. Você vai adquirir o melhor produto. Chá Gastrizil! Alô, gente! Tá vendo aí? Produto bom, um dos produtos que tá aí. Chá Gastrizil. Você tem problema de gastrite? Entra no rodapé e tá o telefone aí. Vocês podem acompanhar toda a nossa programação. Gente, ó o que vai ter hoje a nossa programação. Hoje tem entrevista, tá? Logo mais eu te falo.